Peraí, peraí, que a nossa conversa ainda não acabou. Garoto, você é muito assistente. Eu disse tudo o que tinha pra falar. Primeiro, você abaixa a crista quando tiver que falar um com os outros. E segundo, me respeita, hein? Respeita? Respeita porque você fica me perseguindo o tempo inteiro, garoto. Você tá me irritando. Isso não é bom, porque se você continuar, eu vou tirar sua bolsa. Você pensa que é quem Deus? Isso não é não. No colégio do seu pai, você não manda em nada. Ah, não? Então experimenta. Você vai ver que eu vou fazer com você. Gente, não tô entendendo nada. Eu também não, mas eu só sei que isso dá matéria e eu vou filmar, não vou perder, não. Você tá vendo, meu filho? Definitivamente, você precisa escolher melhor as suas amizades. Ah, é, né? Porque andar com o pobre não dá. Mas andar com quem pisa nos outros, isso pode. É indireta pra mim? Não, não. Quem gosta da indireta é a senhora e as suas amigas. Eu prefiro falar claro mesmo. Ô, Angelina, calma, viu? Você também não pode falar assim com a minha mãe. Ô, Guga, tá todo mundo bem me testando. Eu não posso falar nada. Você tá vendo? Você tá vendo, Guga? Como ela não tem educação. Não sabe nem como se dirigir. Os mais velhos. Você se acha, né, sua coisinha pobre, seu checheleto? Aqui não tem lugar pra você. Volta pra sua comunidade. Pelo menos eu tenho pra onde voltar. E você? Que nem que seu pai te quer. É lógico, tem uma filha nojeita igual você. E você? Você tem pai? Tem mãe? Porque parece filho de chocadeira. Ou então, sei lá, uma experiência genética mal feita, não sei, qualquer coisa. Gente, que babado. O que será que tá acontecendo, Chiara? Não sei, Domingues, mas isso só desequilibra a energia no ambiente. O que que é? Perdeu a fala? Só pra chorar, seu pé rapado. Sou pé rapado, sou de periferia. Mas não sou traíra igual você, não, ô Branquela, Patricia Seissal. Você não é de nada, mas ninguém te quer, ninguém te suporta, menina. Vai lá. Vai lá e ficar com o namorado dos outros, vai. Calma aquela boca, garoto, posso ficar como eu quiser. Não, Deborah, mentira. Mentira. Sabe por quê? Porque você é venda perdida. Reguinho quando te vê, foge. Sabe por quê? Porque você é ruim. Você sou ruim. Você é um nada, seu verme. Pô, Morena, tava te procurando. Tá fazendo o quê aí? Ah, não, peraí. Vai dizer que virou nerd agora, é isso? Não, né, sua anta. Tô tentando falar com meus pais aqui pelo computador, Peralta. Pois, menina, detona. Anta, não, né? Ai, Peralta, sabe que eu tô muito empolgada com esse negócio do festival? Ai, os meus pais podem vir aqui me assistir. Você tem noção disso? Tem, mas você não falou que tava aí meio mais ou menos com essa história de festival, que a Deborah ia cantar, não era isso? É, mas, ah, nem que eu toque reco-reco. Eu quero participar, Peralta. Também eu acho que eles vão ficar super felizes quando souberem que eu tô mexendo com música. Eu tô morrendo de saudade deles também, né? É, imagina. Mas e aí, conseguiu falar? Não. Tô conseguindo falar nem com meu pai nos Estados Unidos, nem com a minha mãe em Minas, Peralta. Morena, calma. Vem cá, vem com o Peralta, vem. Ah, mas eu preciso. Fica tranquila que você vai conseguir outra hora, calma. Vem cá. Eu passei. Vamos. Vai me encarar, mina? Então vem. Vem que eu vou te dar uma lição. Garota, você não ouve encostar esse dedo imudo em mim de jeito nenhum. Quem você pensa que é? Para, Carol. Para, para. Você tá maluco? Pera, Pedro. Pera, você é maluco que é? Eu acho que eu sou sua amiga. E a corda é uma coisa patética também, com aquela coisinha mulambeta também. E olha só, mas toma cuidado, porque miséria chama miséria. Débora! O que que é? Mal caratismo se chama mal caratismo. Pedro, chega, tá? Gente, não vale a pena essa discussão não. Isso aqui só atrai coisa não gracinha. É, mas tá dando um super material. Se quiserem continuar sem agressão... Ah, você filmou dessa gorda e também aqui me filmar? Eu tô cansada dessa pobreza ao meu arredor. Eu tô cansada desses pobres no meu colégio. Eu vou querer o que é meu e é agora, se despedir. Nossa, gente! Estressou! 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 Fala logo, maninho. O que houve? Não, 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 Leozinho. Eu tô triste. Mas por quê? Almoço foi ruim? Eles fizeram aquela comida esquisita? Nem comi nada. Ah, entendi. Por isso que você tá chorando. Porque você não comeu nada. Você sabe que mamãe faz de tudo pra ver a gente feliz, né, Leozinho? Verdade. Ela só trabalha. Trabalha, trabalha. Eu não vou deixar ninguém desfazer da minha mãe. Nunca. Nunca, Leozinho. Tem que, peraí, eu sou. Tenho que ficar bem longe do Guga. Bem longe.